Quando dois submarinos se aproximam perigosamente, procedimentos rigorosos são seguidos para evitar colisões. Eles podem incluir manobras evasivas, como alterar a velocidade ou a direção do submarino para evitar o impacto. Já houve caso de submarino que colidiu com porta-aviões, com navio de pesca, com doca de transporte anfíbio e até mesmo com outro submarino. As colisões envolvendo submarinos são eventos extremamente raros, mas quando ocorrem, podem ter consequências graves devido à natureza dessas embarcações. Neste vídeo, apresentarei 14 casos de colisões envolvendo submarinos. Em 20 de julho de 2016, ocorreu uma colisão entre o submarino britânico Ambush e o navio mercante Andrés, que tinha bandeira panamenha, durante um exercício realizado no Estreito de Gibraltar. A colisão resultou em danos significativos no topo da torre de comando do submarino, onde estão localizados alguns equipamentos de sonar. Felizmente, não houve feridos entre os membros da tripulação e a sessão do reator nuclear do submarino permaneceu completamente intacta. O comandante do submarino, que estava treinando um grupo de estudantes no momento do acidente, teve punições por ter arriscado negligentemente o navio. Em 8 de janeiro de 2005, ocorreu uma colisão grave envolvendo o submarino dos Estados Unidos e uma montanha submarina, isto a cerca de 675 quilômetros a sudeste de Guan. O acidente aconteceu enquanto o USS San Francisco estava operando em velocidade máxima, a uma profundidade de 160 metros. A colisão resultou em danos significativos nos tanques de lastro dianteiros e na cúpula de sonar, colocando o submarino em risco total. 98 tripulantes ficaram feridos, sendo fatal para um deles devido a ferimentos na cabeça, e outros sofreram fraturas ósseas, lesões na coluna e lacerações. Felizmente, o casco de pressão do submarino não foi danificado, tampouco o reator nuclear, e após emergir à superfície, o submarino foi escoltado por navios e aeronaves de resgate até chegar a GON. A Marinha dos Estados Unidos inicialmente negou que a colisão tivesse ocorrido com outra embarcação, mas posteriormente uma análise confirmou que na verdade o submarino havia de fato atingido uma grande montanha submarina. Durante a investigação do acidente, foram identificadas falhas nos procedimentos de navegação e planejamento de viagem a bordo do submarino. O capitão foi destituído do comando e seis tripulantes foram punidos por colocar a embarcação em risco e abandonar o dever. A Marinha concluiu que as informações sobre a montanha submarina deveriam ter sido incluídas nas cartas náuticas em uso, e que a falta dessas informações violou os procedimentos adequados. No entanto, um estudo posterior revelou que os gráficos da Marinha não continham os dados mais recentes relevantes para a localização do acidente. Em 21 de março de 1984, ocorreu uma colisão entre o porta-aviões USS Kirihalk e o submarino soviético K-314, isso no mar do Japão. A colisão resultou em danos significativos à hélice do submarino e causou um grande buraco na proa do porta-aviões, mas felizmente não houve explosões ou vítimas. O porta-aviões não foi gravemente danificado, mas o submarino soviético não pôde retornar para casa por conta própria devido aos danos sofridos e sua hélice danificada. O contratorpedeiro americano USS Chandler permaneceu no local por vários dias até que os soviéticos pudessem enviar um rebocador para trazer o submarino de volta. O capitão do submarino soviético foi suspenso do cargo, e tanto os americanos quanto os soviéticos concordaram em culpar o capitão pelo incidente, embora ele tenha afirmado que tiveram sorte em evitar danos maiores. O S-4 foi um submarino da Marinha dos Estados Unidos, que foi afundado em 1927 quando foi acidentalmente atingido por um contratorpedeiro da Guarda Costeira, também pertencente aos Estados Unidos. Para todos os membros da tripulação do submarino foi fatal, uma perda total de 40 vidas. O submarino só foi recuperado em 1928. Em 9 de fevereiro de 2001, um submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos colidiu com o navio de pesca japonês Eimimaru no litoral do Havaí. Na época o submarino realizava um exercício de emergência. Mas, foi quando emergiu rapidamente que aconteceu a colisão com o navio, que estava realizando uma excursão de pesca e também transporte de estudantes de uma escola de pesca. O impacto afundou o navio, e para 9 das 35 pessoas a bordo foi fatal. O acidente causou grande comoção no Japão, e a Marinha dos Estados Unidos realizou uma investigação e descobriu que o submarino estava operando dentro dos padrões de segurança e que o acidente foi causado por uma série de erros de comunicação. O neime do submarino cortou o casco do navio de este bordo a bom bordo. Sobreviventes do navio relataram ter ouvido dois ruídos altos e sentiram o navio estremecer com dois impactos fortes. A tripulação da ponte do navio olhou para a popa e viu o submarino perfurar a água próximo ao navio, e em 5 segundos, com o grande impacto o navio começou a afundar, e 10 minutos depois afundou completamente. Em fevereiro de 1992, ocorreu o polêmico incidente da ilha Kildin, uma colisão entre o submarino nuclear SSN-689 dos Estados Unidos e o submarino nuclear russo B-276 Kostroma, isto próximo à base naval russa de Severo Murs. O submarino nuclear americano da classe Los Angeles estava envolvido em uma missão de coleta de informações, interceptando comunicações militares russas, mas houve controvérsias sobre se o submarino estava seguindo o submarino russo ou se a colisão ocorreu sem que nenhum deles se localizasse previamente. A colisão aconteceu em águas consideradas internacionais pelos Estados Unidos, mas que a Rússia afirmava serem parte de seu mar territorial. Ambos os submarinos sofreram danos significativos, mas conseguiram retornar aos seus portos. O submarino americano teve arranhões e danos menores em seu tanque de lastro, enquanto o submarino russo de propulsão nuclear da classe Sierra teve a torre de comando danificada, e neste caso não houve vítimas relatadas. Houve discordância sobre a localização dos submarinos durante o acidente, com os russos alegando que os Estados Unidos violaram suas águas territoriais. Neste caso envolveu dois submarinos, digo isto apenas para reforçar no número de colisões que estamos apresentando conforme o título. Em 4 de fevereiro de 2009, ocorreu uma colisão no Atlântico entre o submarino britânico Vanguard e o submarino francês Triunfo. Inicialmente, o Ministério das Forças Armadas da França informou em 6 de fevereiro que o submarino colidiu com um objeto submerso, possivelmente um container. Porém, dias depois a colisão com outro submarino foi confirmada. Segundo as informações, ocorreu em baixa velocidade e não houve feridos, mas ambas as embarcações foram danificadas. O Vanguard sofreu danos no invólucro externo na área do compartimento do míssil, o que exigiu reparos significativos, e o submarino francês Triunfo sofreu danos na cúpula do sonar ativo em sua proa, e ambas as embarcações retornaram às suas bases por conta própria. Em 2 de outubro de 2021, ocorreu um incidente no mar da China Meridional envolvendo o submarino americano Conectica. Durante uma manobra, o submarino colidiu com um monte submarino resultando em danos à embarcação, e 11 marinheiros a bordo ficaram feridos, mas nenhum deles correu risco de vida. Apesar dos danos, o sistema de propulsão do submarino continuou funcionando normalmente, e após o incidente, uma investigação foi realizada para determinar as circunstâncias do ocorrido. Pouco antes da colisão, o supervisor do sonar identificou um rastro próximo à proa, mas classificou erroneamente como um animal, não percebendo a aproximação do perigo iminente, e o submarino acabou encalhando no monte submarino, resultando em danos na proa e na parte inferior do leme. Como resultado, membros da tripulação incluindo o oficial comandante, o oficial executivo e o chefe do barco foram dispensados de suas funções. Em 8 de janeiro de 2007, o submarino nuclear USS Newport 750 dos Estados Unidos estava operando submerso no Mar Arábico ao sul do Estreito de Hormuz, quando colidiu com um petroleiro japonês. Nenhum marinheiro americano ou membro da tripulação do navio japonês ficaram feridos. Embora o submarino tenha sofrido danos em sua proa, não houve danos no mastro ou reator, e o navio petroleiro japonês não afundou, mas teve o casco e as hélices danificados. De acordo com o porta-voz da marinha, a colisão ocorreu como resultado do efeito Venturi. Segundo informações, acredita-se que assim que o petroleiro passou sobre a área onde o submarino estava submerso, criou-se um efeito de sucção que forçou o submarino a subir para a superfície, onde aconteceu a colisão. Depois que o submarino voltou para reparos, ações foram tomadas contra vários membros da tripulação, que incluíram a destituição do comandante do barco devido à falta de confiança na capacidade de comando do submarino. Este foi o HMS Tirelles, um submarino nuclear britânico comissionado em 1985. No dia 13 de maio de 2003, durante um exercício no ático a uma profundidade de 60 metros, Tirelles colidiu com um iceberg, e não houve aviso prévio da colisão iminente do sonar passivo ou de outros sensores a bordo. A proa do submarino foi forçada a descer 9 graus e a embarcação posteriormente se soltou do iceberg a uma profundidade de 78 metros. Alguns danos foram sofridos na parte superior do barco. Antes do ocorrido, a Marinha Real Britânica não realizava operações sob o gelo desde 1996. A embarcação sofreu vários acidentes graves durante toda a sua vida operacional e foi desativado em 2014. Em 13 de outubro de 2012, o submarino USS Montpellier colidiu com o cruzador USS San Jacinto, isto na costa leste dos Estados Unidos perto da Flórida, isto durante um exercício de treinamento. Não houve feridos a bordo de nenhum dos navios e o reator nuclear do submarino não foi afetado. Ambos estavam participando de uma operação conjunta com outras embarcações, realizando exercícios anti-submarino. Após a colisão, o submarino emergiu e a comunicação foi enviada para todos os navios envolvidos no exercício. Um porta-aviões estava presente para prestar assistência e as embarcações envolvidas na colisão estavam operando independentemente. O capitão do submarino foi dispensado e o submarino passou por reparos com valor de cerca de 70 milhões de dólares. Em março de 2009, no Estreito de Hormuz, ocorreu a colisão entre o submarino USS Rattford e uma doca de transporte anfíbio, o USS New Orleans, ambos da Marinha dos Estados Unidos. Os dois sofreram danos significativos, exigindo reparos em doca seca, que totalizaram milhões e milhões de dólares. Uma investigação da Marinha dos Estados Unidos concluiu que a culpa pelo acidente foi exclusivamente atribuída ao USS Rattford. A investigação apontou liderança fraca e negligente no submarino, além de falhas na preparação e condução adequadas da tripulação durante a travessia do Estreito de Hormuz, como as causas da colisão. Como resultado, o capitão, outros oficiais e marinheiros foram afastados ou disciplinados. Os danos causados ao USS Rattford foram extensos, afetando a vela, periscópio e avião de proa de bombordo, totalizando mais de 100 milhões de dólares em reparos. Mas não houve danos ao reator nuclear do submarino. Já o USS New Orleans teve um buraco no casco, onde um tanque de combustível foi rompido causando derramamento de óleo. Apesar dos rigorosos procedimentos e das avançadas tecnologias empregadas na prevenção de colisões submarinas, é importante reconhecer que, assim como em qualquer atividade complexa, falhas podem ocorrer. No entanto, essas falhas são exceções e a busca contínua por aprimoramento e segurança é uma prioridade constante para as marinhas e tripulações de submarinos ao redor do mundo. E é isso, nos ajudem a compartilhar estas histórias impressionantes. Peço que compartilhem. Obrigado e até o próximo vídeo.